Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estou aqui na casa da Hebe Camargo, está eu e meu amigo Luiz. E aí Luiz, beleza Thiago? Tudo bem, irmão? Beleza. Cara, gravamos um vídeo aqui mostrando detalhes pra galera. Completa a casinha da Hebe. Top né mano? O vídeo vai ser top mesmo. Galera, como a gente falou, gravei um vídeo aqui mostrando detalhes da casa. Como vocês sabem, eu já vim aqui outra vez, não consegui mostrar tudo. Mas dessa vez, mostrei detalhes pra vocês dessa casa. E agora a gente vai passar o K2 nessa casa, ver se tem alguma presença sobrenatural. E se tiver, a gente vai tentar uma comunicação pelo Spirit Box. Então fica ligado que esse vídeo aí vai ser top. E se inscreve no canal do Luizão, o link tá na descrição aí ó. É, Luiz é a expedição. Só vídeo top né mano? Só vídeo top. Aí galera, vai lá e fortalece ele lá também. Vamos junto galera. E sem mais uma relação galera, tô ansioso pra fazer esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra mais uma história de terror. Galera, então a gente vai passar o K2 aqui na casa. Se a gente ver que tem alguma presença, a gente vai tentar ligar o Spirit Box. Como vocês sabem, eu não faço Spirit Box de dia. Mas eu vou tentar, se tiver alguma presença, é claro. Eu senti um arrepio muito forte lá no quarto cara. No último quarto. Eu senti um arrepio lá, não sei se é alguma presença ou não sei. Ou por causa que eu tô emocionado que tá aqui dentro, não sei. Esse vídeo tá sendo diferente galera. Como vocês sabem, o Thiago Furacão só sai vídeo de terror mesmo. A gente indo de madrugada no local. Mas esse aqui vai ser um vídeo especial pra vocês galera. Pelos 250 mil inscritos aí do canal. Tamo junto. Vamos lá? Opa, obrigado. Olha galera, ó. O presentão aqui, ó. Luizão, dessa vez eu não trouxe, mas a próxima eu vou trazer um boné pra você, cara. De presente aí, mano. A gente chegou. Aí galera, ó. É isso aí, cara. Vamos juntos. Vamos, vamos tá aí de zero. E agora? Você consegue levar a linterna aí pra mim? Você quer que eu acelhe duas ou uma só? É, pode ficar uma só. É? Vamos, vamos ver se tem alguma presença. Bom galera, ó. Spirit Box ligado. Se tiver alguma presença aqui nessa casa aqui, ó. Um espírito. Alguma entidade. Toque aqui no meu aparelho. Só que deixa eu passar aqui perto. Vamos, vamos lá perto daquele quarto lá, cara. Aquilo lá eu senti uma presença forte, mano. É, naquele pacote lá, é. Se não tiver presença pra cá, a gente passa aqui. Desce lá embaixo na... Na década. É, na década. Se tiver alguma presença aqui. Ó. 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 Luizão, tá tranquilo por enquanto, hein, cara. Opa. Aqui é os quartos, né? Aqui é os quartos. Vamos ver. Banha lá. Cara. Não tem nada, mano. Direto com os quartos aqui, cara. Eu não sei porquê, galera, mas aquele último quarto lá, eu senti um arrepio muito forte lá, mano. Sinistro, né, velho? Sinistro, né, velho? Se tiver alguma presença aqui, opa. Se tiver alguma presença aqui, ó. Toque aqui no aparelho da minha mão. Algum espírito, ou se tiver alguma entidade aqui nessa casa. Opa. Opa. Tem um sinal aqui. Onde? Opa. Opa. Você viu? Opa. Passou. Passou. Passou algum espírito aqui? Passou algum espírito aqui? Cara, eu acho que passou alguma coisa pra esse quarto aqui, velho. Eu acho que passou alguma coisa ali. Esse quarto não é muito simples. Mas ó, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. Passou ali, cara. Eu senti alguma coisa passando por mim ali, cara. E bem na hora o K2 pegou. Olha lá, tá passando. Vamos, ó. Isso aqui, flutuação, né? Essa flutuação. Vamos direto lá, mano. Eu tenho certeza que tem alguma coisa ali, cara. Só um pote. Eu senti passando, cara. Chegou a me arrepiar. É o maior. Ó, deu. Ó. Tá vendo? É aqui mesmo. Olha aqui. Tem algum espírito aqui? Com certeza, cara. Olha. Tá travado aqui. Tem algum espírito aqui? Alguma coisa tem aqui. Eu senti passando aquela hora lá, cara. Não sei se você percebeu alguma coisa assim. Esse quarto aqui, ele dá um calafrio mesmo na hora que entra nesse quarto aqui. Ele é tão pesado. Mas eu senti alguma coisa como se estivesse passando do corredor pra cá. Sabe? Se estivesse entrando. E tá presença aqui, ó. Nesse ambiente aqui. Galera, eu vou ligar o Spirit Box aqui e vou tentar uma comunicação com vocês. Vou deixar o mais próximo possível aqui da câmera pra vocês estarem escutando se a gente conseguir uma comunicação, tá certo? Vou preparar aqui a comunicação e já volto com vocês. Bom, galera. O Spirit Box aqui no jeito. Infelizmente, eu não trouxe a caixinha do Bluetooth. Então, vou utilizar aqui pelo celular mesmo. Já está ligado. A presença que está aqui perto de mim, que tocou no meu aparelho. Poderia se comunicar comigo? É só você falar que eu vou estar ouvindo. Meu nome é Thiago. O dele é Luiz. Olá. Oi. Quem é que está falando? O Phil falou oi nítido, cara. Eu presto um oi. Com quem eu estou falando? Hélio. Hélio? Hélio, Hélio. Hélio, Hélio. Hélio? Sim. Sim. Ah, sim. Hélio, acho que era um... Hélio, não tem um... não era o marido dela? Sim. Sim, ó. Você era o marido da Hélio Camargo? Hélio. Era, mano. Hélio, foi você que passou ali no corredor pra esse quarto? Sim. Chegue mais próximo, eu não tô conseguindo entender. Você está perto de nós? A gente não está aqui pra fazer mal? Tá um barulhinho, cara. Aqui próximo da janela. Estira pisando a mão, vai estar aqui. Eu tô parado, nem nem mexer aqui. Eu também escutei, cara. Como se estivesse andando por aqui, não foi? Por aí mesmo, próximo dessa folha aí. Quando tivesse pisado aqui, né? Agora eu não ensinei assim. Ô, Hélio. Comunique comigo aqui. Eu queria saber uma coisa. Por acaso o espírito da Hélio Camargo está nessa casa? Não. Você viu, cara? Nítido. Mas o espírito dela está vagando nesse mundo ou não? Não sei. Caramba, cara. Tá vendo? Tá fazendo barulho ali, cara. Ó, andando. Vou me mexer agora, mas eu tô parado aqui. Vou me mexer até agora. É você, Hélio? Titi, a comunicação do Spirit Box não funciona, cara. É mais difícil. Por isso que eu faço de noite e de madrugada, cara. Mas aqui de noite vai dar... Daria pra uma comunicação nervosa, cara. Ô, Hélio. Você não sabe se o espírito da Hebe vaga aqui nesse mundo? Amo ela. Você ama ela? Era um ex-marido, né? Era um ex-marido, né? É. Eu não sei se eu entendi certo o nome. Parece que falou Hélio, Hélio. Falou que era o ex-marido dela. Ex-marido, sei lá. Fala pra mim o porquê que o seu espírito tá aqui nessa casa. Você poderia falar pra mim? Você precisa de alguma ajuda, alguma coisa? Não responde mais, cara. Ficou um silêncio, né? Então. Quer ver? Não escutou aqui, não foi? Aperta aquela folha ali. Duas vezes. Achei que próximo aqui é... Eu acho que é ele que falou. Foi aqui, foi? Duas vezes, né? É, ele é esse barulho assim, ó. Barulho igualzinho, assim. É... Ô Hélio, pode falar que eu vou ouvir. Galera, o switch box ainda tá ligado. Você está aqui no meu bolso. Mas não tá falando mais, cara? Com silêncio. 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 Você está aqui, Helio? Você se chama? Epi, você viu, falou? Quem que falou? É você, Helio? Foi Helio ou foi Helio? Então, eu entendi Helio, cara. Parecia... Ou Helio ou Helio, por favor. Parecia mais Helio. Você entendeu Helio? Eu entendi Helio. Eu entendi Helio, cara. Poderia falar com a gente novamente? Helio ou Helio? Eu entendi Helio. Eu entendi Helio, Helio. Gostou de ter um nome parecido, né? Então... Leroy. Pode tocar aqui perto de mim, nessa parede da minha mão. Ou falar que eu vou estar ouvindo. Galera, o Luizão está só de olho aí para nós. Porque é perigoso aqui, né, cara? Chegar alguém. É perigoso. Ele tem que falar bem embaixo aqui nesse quarto. É. E olha... Cara, não vai dar certo não, cara. Galera, por isso que eu falo para vocês que eu não gosto de fazer Spirit Box de dia. Não se comunica, cara. Olha, Spirit Box está ligado, não falou mais nada. Então... E a casa ficou sem isso também. Então... E aquela hora falou Helio. E depois eu entendi Hebe na outra hora. Acho que na edição você vai saber. É, então... Mas... Tem presença aqui nesse local. Tem, cara. Você viu o K2 naquele quarto? Agora não deu mais sinal. Saiu de lá. E aquele quarto lá, o clima é pesado. Se você olhar aqui em todos os ambientes, apesar do... É. Um... Tudo frio, gelado. Não é um ambiente... Se olhar aqui, olha. Se olhar só no escorridor aqui, já dá medo, já. Imagina a noite aqui. Galera, eu queria vir de noite aqui um dia para tentar fazer uma comunicação. Não sei se tem essas possibilidades porque aqui é um local muito perigoso, né, cara? Assim, é... É... De segurança, polícia... Porque aqui não tem como você entrar e falar, ah, vou ficar tranquilo. Aqui é... A gente passa a pulpa aqui dentro, né? Aqui não tem como ficar à vontade. Você sempre está... É. Escutar um barulhão sempre fica bem intenso com alguma coisa. Porque pode chegar a gente em qualquer momento aqui, cara. Então... O Spirit Box está ligado e não está falando mais nada. Eu não sei se eu conseguiria um dia... Cara, já pensou um dia a gente vim? Já pensou um dia a gente vim nesse horário que a gente veio e ficar a noite inteira aqui? Ah, ia ser top, hein? Passar a noite aqui na casa da E. Aí não é pra qualquer um, hein? Não, imagina. Imagina. Um milhão de likes aí, ó, no furacão aí a gente vem. Aí, galera, um milhão de likes. Impossível. Mas um milhão de likes você passaria a noite aqui? A gente passa a noite aqui. A gente entra nove horas e só sai nove horas da manhã do outro dia. Galera, a gente faz um... Traz coisa pra gente comer e passa a noite aqui. Impossível pra gente. Então é impossível pra vocês. Um milhão de likes. Tá pensou? Dá um milhão? Ainda tem que vir. Aí te vem, hein? Aí sim, fi. Aí sim a gente consegue uma comunicação aqui. Porque... Porque vocês sabem que o Spirit Box é de madrugada. Aí sim eu consigo uma comunicação aqui. Mas é isso aí, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Vamos partir. Porque... O local aqui a gente já mostrou tudo pra vocês. Saiu lá no outro vídeo. E... A comunicação não tá funcionando, não. Não tá. De dia não funciona. Então a gente vai... Embora agora. Se tiver um milhão... Possível. Eu volto aqui a noite. Esse vídeo aqui foi diferenciado, galera. Não foi uma história de terror que vocês estão acostumados. Que eu vou de madrugada. Mas tenho certeza que... Que vocês curtiu aí, ó. Uma comunicação. E... Consegui... Bem pouca... Entender bem pouca. Não funcionou muito. Mas alguma coisa eu entendi. Falando... Hélio. Uma coisa assim. Não foi, cara? Hélio... É... Depois eu entendi. Aí falou que não sei. Eu vou ter que... Ainda teve uns dois barulhos de... De ir andando, né? Andando. Não pisar assim. Eu pensei uma folha assim. Esmagar assim. No parque lá no maior. Cara, impressionante. Galera. Então, ó. Vou estar encerrando aqui. Até a próxima. Se tiver um milhão, a gente volta. Fui. A gente dorme, né? A gente dorme, né? A gente dorme, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto